E aí pessoal, tranquilo? Hoje iremos conferir aqui mais um smartphone chinês, mais um smartphone que você pode encontrar no site AliExpress, tá? Esse aqui é o Xiaomi, é um lançamento, olha só. Então, primeiramente aqui, agradeço a Xiaomi por ter mandado esse smartphone pra gente poder fazer um teste aqui, pessoal. Esse aqui é o Xiaomi 12T, exato, tá? É o 12T, ele tem algumas coisas melhores do que o 11T, né, que já faz um tempo que foi lançado, e a gente vai dar uma olhada nele, se ele realmente compensa ou não. Preço de lançamento desse carinha é de 3 mil reais, tá? Então, ele tá num preço ok, né? É um preço um pouco salgado, digamos assim, 3 mil reais é bastante coisa, né, pra um celular. Mas será que ele entrega tudo isso por 3 mil reais mesmo? A gente vai dar uma olhada e, claro, a gente vai ver se ele melhorou e o que melhorou do 11T também, beleza? Então, primeiramente, a gente vai fazer um unboxing desse carinha, ver o que ele tem na caixa, depois configurações técnicas e depois preço, bateria e tudo mais. Que vocês precisam saber desse smartphone, tá? Então, olha o vídeo, espero que vocês gostem, Xiaomi 12T em mãos, vamos ver qual que é dele. Então, pessoal, Xiaomi 12T em mãos aqui, tá? A caixa bem bonitinha, bem padrãozinha, né? 108 megapixels aqui em cima, né? Dizendo que a câmera tem algo melhor, né? Resaltando isso. Já deslacramos aqui a caixa do aparelho, tá? Então, ele veio desse jeito, tá aqui, ó, Xiaomi, mais uma vez. Vou abrir aqui, ó. Aqui tá os acessórios, aqui tá o smartphone. Tá aqui, então, a câmera dele, tá? Legal. Já vamos dar uma olhadinha a mais profundamente no smartphone. Acessórios, o que vem de acessórios? Vamos ver aqui de acessórios. Então, nós temos aqui uma capinha pra você proteger de eventuais quedas, tá? Manual de instruções, mais manual de instruções, mais manual... É tudo do celular, tá? Sobre o celular e garantia e manual, tá? Olha só, carregador 120 watts. Olha o tamanho desse trago aqui. Pesado, hein, né? Nossa, cara, como isso aqui é pesado. Tijolão esse carregador aqui, hein? Olha aí. 120 watts. Ô, Felipe, se liga aí, ó. Tem USB 3.2 aqui, ó. Vai lá. Pega aí pra você ver. É, meu jogo. É igual os um. Ah, tá. A gente já viu um desse aí, né? Mas, ok. Tudo bem. É pesado. Cabo USB é um tipo C, né? Mais rápido pra transferência de dados e também juntamente com USB pra colocar no carregador. Sacanagem, né, cara? O que que é? Deveria ser CC. É. Faz tempo já. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho que não é CC por conta de computadores. Eu acho que eles querem que seja mais compatível com muitos computadores, talvez. Eu não faço ideia. Ou pra baratear. Os computadores já não tem? Você? Cara, então, a maioria ainda não. A maioria ainda não. A maioria ainda não. Os lançamentos tem. Exatamente. É, enfim. Deixa os comentários aí embaixo. Deveria ser CC ou não? Bom, pessoal. Então, temos aqui o smartphone em mãos, tá? O design bem bonito mesmo, né? Assim, é bonito, mas ele é parecido com os antecessores. O que que você acha, Felipe, disso aqui? É uma mistura do 11 com o 12. Ou com o pouco também. Tem o pouco que é bem parecido com isso aqui, né? Sim. Então, tá aqui. Câmera, né? Frontal. A gente tem duas câmeras, pelo que eu tô vendo. Tem flash e tal. Aqui a câmera traseira fica em cima, tá? E vamos ligar ele pra ver como é que vai ser aqui. Se tem bateria ou não. Então, ok. Tem bateria. Então, embaixo a gente tem o quê? O chip fica embaixo, tá vendo? O chip fica embaixo. Tem o tipo C embaixo também. E o alto-falante, tá? Embaixo. E parece que tem o microfone embaixo também. Certo? Do lado, na lateral, a gente tem o volume e botão power. Em cima, um botãozinho aqui pra controle remoto, tá? Tem um sensor infravermelho aqui em cima. Alto-falante. E provavelmente isso aqui é o microfone também. Do outro lado não tem nada. Bom, então deixa eu configurar o aparelho aqui, né? O smartphone e já voltamos. Bom, pessoal. Então, o smartphone em mãos aqui, vocês podem conferir. Já está tudo funcionando certinho, tá? Já coloquei aqui o CPU para mostrar para vocês um pouco das configurações técnicas dele, tá? E, bom, vamos lá. Primeiramente, sistema operacional. Qual que é aqui? A gente pode ver que é aquele Android misturadão ali com o MIUI 13, né? Sim, é isso aí mesmo. É o Android 12 com o MIUI 13. Se a gente for aqui em configurações e sobre o telefone, a gente pode ver aqui, ó. Versão do MIUI 13, né? 13.6.0.6, tá? Tá ali, Xiaomi 12T. Esse smartphone aqui, ele tem 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM. Exatamente. Então, assim, é interessante, né? O smartphone ter 8 GB de memória RAM. Tem muitos computadores hoje que não vêm com 8 GB. Notebooks que não vêm com 8 GB, né? Então, interessante. É claro, por esse preço, é bom ter algo nesse sentido, né? Ter configurações mais agressivas. E aqui em configurações, a gente tem todos os parâmetros padrões da MIUI 13, né? Que vocês já sabem, já mostrei várias vezes aqui, né? Segurança, Wi-Fi, Bluetooth e tal. E tem muita coisa. Temas, tela inicial, planos, etc. Bateria, vamos dar uma olhada em bateria aqui e ver o que a gente tem. Olha só. Tempo restante, 13 horas. Outra coisa também é que a gente vai testar depois o carregamento, tá? Eu acabei de ligar o smartphone, então não tive muita noção de bateria ainda. Depois a gente vai testar isso com mais... Com mais rigorosidade depois. Então, em questão do sistema operacional, é isso aí. Tem quem goste, tem quem não goste. O Cameraman comprou um desses parecidos aqui e não se agradou tanto com o sistema operacional, né, Felipe? Pois é, não me acostumei, né? Eu tinha um Samsung, ele dava mais liberdade, né? Esse, você não... É, aqui em cima dá pra gente poder mexer nesse menuzinho clicando aqui, ó. Por exemplo, ah, eu quero gravador de tela. Então você taca aqui em cima, coloca aqui em cima e dá um concluído e vai lá, vai ficar aqui, certo? Isso eu achei legal, tá? Isso eu achei legal. Bom, então é isso aí. Padrãozinho mesmo, tá? E agora a gente vai dar uma olhada no CPU-Z aqui, que é as configurações do celular, tá? De processador nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos aqui um MediaTek Dimensity 8100, tá? Esse processador aqui, ele fica muito parelho com o Snapdragon 888. Ele perde alguns casos ali, né, de renderização, mas ele fica muito, muito, muito parecido com o Snapdragon. Ele também consome menos, ele tem um TDP de 8 watts, né? Então é bem interessante, 5 nanômetros de digitografia, né, vocês estão vendo aí na tela aparecendo algumas configurações dele. E aqui, né, no CPU-Z tá rodando os 8 núcleos que ele tem, tá? Então tem 8 núcleos. Aqui a gente tá vendo memória RAM utilizada, né? No caso tá ali 43% utilizável, 43%. Então tá aqui um pouco da bateria, né, 50% e tudo mais, alguns sensores, assim, bastante sensor. E é isso daí. Bom, pessoal, então câmera. Vamos lá pra câmera. Câmera é um ponto que eu achei, depois de alguns testes que eu fiz até externo, muito positivo. Muito, muito positivo. Pra um smartphone de 3000, tá bom, cara. Realmente entrega a câmera mesmo, né? Vamos lá. Nós temos aqui a primeira foto, tá? Que é essa daqui, eu vou deixar pra vocês na tela também. Essa daqui é uma foto normal, comum, né, com 108 megapixels, com HDR ligado, tudo certinho. Cara, tá bem legal. Ele foca muito bem, né? Olha lá. Próxima foto, a grande angular. Você vê que pega até a sujeira lá, né? Até a bagunça, olha aí, ó. Até a bagunça lá embaixo, pega tranquilo. Até isso lá em cima, pega também. Então a grande angular realmente funciona muito bem. Em questão de ficar muito nítida, né? Dá pra ver. Dá pra ver as coisas aqui, mas não dá pra dar muito zoom, tá? Vamos lá pra outra. Essa daqui, esses dois vídeos eu vou deixar pra vocês, depois que eu passar as fotos, tá? Então o editor vai colocar. Aqui nós temos uma foto contra o sol, né? Sem melhoramento nenhum, tá? Então realmente tá aparecendo minhas espinhas aqui, né? Olha aí as imperfeições e tal. E cara, tá bem legal, tá? Eu curti. Mas assim, se você der muito zoom, já não fica legal, né? Enfim. Tá? Enfim, é um smartphone de 3 mil reais. Isso aí agora tem que comparar com outros, né? Aqui uma outra foto minha, só que com alguns melhoramentos, né? Caso seja de seu interesse isso. Então já não tem mais espinhas aqui e tal, né? Não foi um melhoramento total, foi apenas metade, tá? Esse daqui é o modo retrato. Ficou bem bonito, ó. Esse aqui ficou legal, cara. Tirei foto ali atrás, né? De uma planta ali, ó. E realmente ficou legal. Cara, o que é isso aqui? Um pé de manga? Deve ser um pé de manga isso aqui, cara. Essa aqui é uma foto normal também, né? Ó. Mas eu acho que pra retrato seria legal mais pra plantas, essas coisas assim, tá? Mas menores. A gente tem aqui também uma foto normal. Tá, a gente já vai testar em mim o retrato, tá? Essa aqui é uma foto normal sem HDR, tá? Da mesma caixinha ali. Também pega tudo certinho, mas HDR acreditou que ficou mais bonito. Essa foto aqui, pessoal, é uma de 108 MB, tá? É aquela especial ali que tem na câmera, né? A da principal. E olha só, alguns detalhes. Vai aparecer pra vocês também aqui. Olha só, aqui embaixo, né? Tem algumas pedras. E nas pedras ele renderiza, olha só. Eu vou indo pro lado e ele tem que renderizar pra poder mostrar pra gente, né? Tanto detalhe. Olha só. Realmente ficou bem legal. Aqui em cima a gente tem uma placa de perigo aqui da cerca, olha aí, ó. Olha só. Ficou bem bacana. O que você achou, Felipe? Bem show, cara. Gostei, gostei. Tem bastante detalhe. Bem legal. Vamos ver agora um modo retrato agora de mim. Vamos lá. Olha só, cara. Vê se não parece um modelo isso aqui. Essa aqui é a foto de retrato, tá? Olha só. Ele realmente desfoca bastante o fundo, né? Olha aí. E aqui a gente tem a foto selfie de retrato, tá? Também desfoca bastante o fundo, como você pode conferir. Então, show. E os vídeos agora vocês vão conferir o 1080 em 60 e 4K em 30. Olha só. Primeiro teste de vídeo, então, pessoal. Tô gravando aqui em 1080p, 60 quadros por segundo, tá? Então, vamos testar o foco dele aqui. Até pra ver que tá descolado ali o papel de prédio, né? Ó. Vou dar um zoom aqui também, ó. Ali na planta. Na planta que é de plástico, mas tudo bem. Então, esse daí é o 1080p, 60 fps, tá? Então, realmente ele faz 60 fps. Ó. Sacanagem isso aqui na caixa, né? Check seu nos unboxings. É isso aí, então, pessoal. Vamos partir agora pra 4K, 30 fps. Que ele aguenta isso aí também, tá? Então, ó. Minha mão tá aí, ó. Não sei se. Vamos ver. Basicamente o mesmo ângulo. 4K, 30 fps. Olha aí que loucura, hein? Vamos ver. Teste de foco. É mesmo. Ó. Tá bom, ó. Ó. É rápido o foco, hein, cara? Ó. Nem tô tocando no celular. Muito louco. Show demais. E é isso daí. Vamos testar o zoom aqui do 4K? Vamos ver como é que é. Ele não vai muito, não. É, ele vai até 6 vezes, só. O 4K. Então, é isso aí, pessoal. 4K, tá? Cara, tá bem legal, hein? A imagem tá bacana. Show demais. Então, pessoal, o AnTuTu Benchmark já está pronto aqui. E ele fez 785 mil pontos. É uma pontuação extremamente elevada, cara. Muito bom, né? Pra tá perto aqui dos primeiros, né? 750 já tá perto. Ó. Você tá vendo aqui, ó. Os três primeiros. Na casa são os 800 mil. E o nosso ficou em oitavo lugar. Não sei por que ele tá com esse nome aqui. Talvez tem que mudar em alguma coisa lá na configuração. Mas, tá aí, ó. 785 mil pontos. Tá bem legal, tá? Ele tá aparelho juntamente com o S21 Ultra, né? Que é da geração passada. Mas que é um topo de linha da geração passada. Legal, tá? Então, é isso daí. Ó. E individual também a gente pode conferir a pontuação, tá? Então, vocês estão conferindo aí pra comparações. Então, vamos partir pra uma outra categoria agora. Temos, então, em mãos, pessoal, o Call of Duty Mobile. Olha aí, ó. O jogo tá rodando extremamente bem. Dá pra... Que isso, cara? Ô, louco, bicho. Isso é muito bom, né? Eu não sei se eu tô com um bot aqui. Eu faço ideia, cara. Mas sei que tá rodando bem. Tô no território inimigo. Tô no território inimigo. Estou no território inimigo. Vamos ver se funciona aqui. Dá certo isso. E é isso aí, ó. O jogo tá rodando. Vamos ver o gráfico do jogo, né? É bom ver o gráfico. Tá aqui, ó. Audio gráficos. Gráficos estão em efeitos aqui, ó. Não. Não sei o que é. Gráficos. Tá no alto. Muito alto. É, cara, ele tá no alto. Daí tem aqui. Deixar realista pra ver o que acontece. E tá extremamente fluido, ó. Tá acima de 60 quadros com certeza absoluta. Tá muito bom mesmo. Cadê os inimigos? Não estou achando. O maluco se rendendo, será? Ô, louco. Alguém, eu sou muito bom, cara. Então é isso aí, pessoal. Calcadute Mobile, a galera falou assim, Bruno, testa o PUBG, o Calcadute é mais pesado. Bom, então só uma demonstração de jogo. Cara, tá rodando muito bem. Provavelmente foi o câmera que colocou aquele nome ali. É isso aí. Então vamos partir agora pra uma outra etapa de teste do celular. Uma das coisas que não foi melhorada do Xiaomi 11T foi a bateria. A bateria dele é 5.000 mAh. Ou seja, tá no morno isso aqui, né? Não poderia ser melhor. Mas acredito que o design do aparelho influenciou pra isso, né? Então a bateria não foi mexida. 11T e 12T é a mesma bateria. O que mudou foi o carregamento, né? O de lá era 67, esse aqui é 120. A gente vai dar uma olhada como que funciona o carregamento, se é rápido ou não é. Tá? Então vamos lá. Então alguns parâmetros aqui, pessoal. A gente vai testar agora a capacidade de carregamento do celular e da bateria, tá? Nós temos aqui 35%, tá vendo lá 35%, 35% e agora são 2,49 que a gente vai colocar ali, né? Tá? Então é isso daí, 2,48, né? 2,49. E tá descarregando, vamos ver como é que vai sair. Ok? Foi plugado aqui então a bateria. Ó, ele já acusou ali. Carregamento rápido. Ó, 48 e 35. Vamos dar uma olhada então pra ver como é que vai sair. Ó, foi pra 1.800. Acima de 3, 4 mil já tá excelente. No caso esse aqui, né? Tem 120 watts, então... Nossa, cara. Rápido isso aqui, hein? Que isso, cara? No louco, bicho. Não vai parar. Não vai parar isso aí? Caraca, 16 mil, cara. Maravilhoso, hein? Pelo menos tá carregado. Olha lá, ó. Tava 35, cara. Tava 35, galera. Tá 37 já. 38. 49. Nossa. É, ele... Cara. Se não me engano, garante um 0 a 100 em menos de 20 minutos. Ah, só que deu uma baixada já, ó. Pra dar uma estabilizada. Se não, tá louco isso aqui. Ó, 39% já. 39%. Não sei se tá pegando aí. 39%. Qual que é o 0 a 100 dele? É menos de 20 minutos. Muito bom. É, só que baixou ali pra 9 mil miliamperes agora, tá? De carregamento. 40%. Então, em 5% foi carregado em o quê? Em 20 segundos? 30? Que loucura. 40%. Quer ver? Vai virar 41 ali agora. Vamos ver. Ó, 41%. Show, hein? Então, o carregamento dele realmente é muito rápido. Deixa eu esperar aqui até 3 horas pra ver como é que vai tá. Então, agora são 2h50. Esperar até 3 horas. 3 horas bateu ali agora. 3 horas. E... 65. Exatamente. Em 12 minutos, 30% de carga. É muita coisa, hein? É bastante coisa mesmo. E ele se estabilizou ali em 6 mil e tá baixando devagarzinho, ó. E ele vai baixando, acho que vai ficar ali, de fato, nos 4, tá? Porque ele já tá com carga bem boa. E quanto menor a carga do celular, né? Quanto menos bateria o celular tem, mais ele fica rápido pra poder chegar nos seus 50%, 60%. E aí ele começa a estabilizar pra baixo, tá? Então, é isso daí. Carregador 120 watts. Funcional e muito bom. E lembra pra vocês, pessoal, que essa tela aqui é uma de 6.67 polegadas com 120 hertz de taxa de atualização. É modificável ali via software, né? Você pode mudar nas configurações ali. E também é uma AMOLED Doe Display, tá? E a tela de amostragem de toque, no caso, de resposta aqui, né? 480 hertz, beleza? Resolução de 2.712 por 1.220. Então, é uma tela bem invejável, bem legal, hein? 120 hertz. Só que, porém, não melhorou do seu antecessor, né? Que é o 11T. Continua a mesma coisa. Por mais que seja uma tela extremamente boa. Mas, pra um celular de 3 mil, tá bem legal. Tá, pessoal? Vamos dar uma olhada nos preços e também o que tem de oferta no anúncio no AliExpress desse Xiaomi 12T, tá? Então, vamos lá. Esse smartphone, ele é encontrado aqui no AliExpress, como vocês estão vendo aí, por 3 mil reais no preço de lançamento, beleza? 3 mil reais. Tem um cuponzinho ali, tá? Então, 3 mil reais. Ele já é aplicado aqui, tá? E se não for aplicado, se tiver alguma coisa a mais ainda, vai estar tudo na descrição do vídeo pra vocês. Links e cupons e tudo mais, beleza? Então, 3 mil reais, tá? Preço aqui de lançamento. Vê que também não dá pra comprar agora, né? Só pra adicionar no carrinho. Que mais? Tem o outro, que é o 12T Pro, que é melhorado, né? Algo melhor. Mil e cem reais a mais do que o 12T comum. Esse daqui é, mais uma vez, um pouco mais caro. Mas o que ele oferece a mais, né? Diz aqui que ele tem 200 megapixels de câmera. Tá? Então, legal, hein? É algo a mais também, certo? E é isso daí. Vamos falar a conclusão final aqui e ver o que eu acho e o que eu não acho desse aparelho. Bom, pessoal. Então, esse daí foi o Xiaomi 12T. Cara, é um celular bonito, compacto. O design dele é bem legal. Um diferencial dele aqui, que eu curti bastante, foi a câmera, tá? 108 megapixels. Dá um destaque legal, como vocês viram ali na seção de imagens, tá? E é isso daí. Desempenho. Uma nota pra desempenho ali, uns 8, né? De 0 a 10. MediaTek. A gente tem que o MediaTek, né? Que é o Dimensity 8100. Esse processador, ele se mostrou com uma eficiência energética melhor do que o Snapdragon 888. Mas que perde por muito pouco, por muito pouco. Assim, então, é um celular bom. Talvez não seja o melhor pra durabilidade de bateria, mas ele é um bom celular, tá? Porém, tem várias concorrentes, né? Então, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, né? Nesse patamar de 3 mil reais. E aí, cameraman? Você que é mais aficionado por celular, o que você achou desse carinha aqui? Muito bom. Processador poderia ser melhor. Poderia ser uns 500 reais mais barato. Que, na minha opinião, você compra aquele carinha lá que tá trazendo você. O F4. O F4 GT. Que é a mesma mãe, vamos dizer assim. É, vem da Xiaomi. Tem 120 Hz, tem o 8G1 já. Que é maravilhoso. Não tem nem o que dizer, né? E quanto tá o F4 GT? Tá trazendo tão mais barato. É, então você tem essas duas opções. Ou esse lançamento aqui, que é o 12T. Que eu acho mais interessante, se você for olhar por câmera, pegar o 12T Pro. Ou você pegar o Poco F4 GT. Também é uma opção perto desses 3 mil reais aí. E é isso daí, cara. São dois smartphones legais. Mais uma vez, tudo da Xiaomi, né? Tudo da mesma mãe, igual o Felipe falou ali. Mas é isso daí. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Se tiver algum cupom de desconto pra abater a mais daquele 3 mil, vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Não deixe de conferir nossa planilha de produtos que eu recomendo no AliExpress. Também alguns aqui no Brasil. Também tá na descrição do vídeo. E nosso curso de montagem de computadores segue com promoção especial de 40% de desconto. Especial 40 é o cupom, então você pode aplicar lá teus 40%. E, cara, quase metade do curso de graça pra você aí, tá? Então é isso aí. Nós encontramos no próximo vídeo, como sempre, aqui no meu canal. E, claro, deixa nos comentários aí embaixo o que você achou desse 12T aqui. Um grande abraço. Valeu. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri